Ao que está sentado no trono, ao que é o morreiro, Seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos, pelos séculos. Amém. Ao que está sentado no trono, ao que é o morreiro, Seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos, pelos séculos. Amém. 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 Amém.